O lema de vida do mineiro é Já que Minas não tem mar, eu vou para o bar. Será que Minas Gerais fez jus ao lema? Sempre que dá, a gente tá dando uma fugidinha, né? Sai do escritório e vem pra dar uma relaxada. Então, diria que umas três vezes por semana. É aqui que o papo rola solto. Uai, como tirar gosto, né? Uma cervejinha gelada, um drink, é a melhor coisa que tem. Pra alegria, pra confraternização, né? Pra imandade. É muito bom, um domingo feliz, um sábado feliz, uma sexta feliz, uma segunda feliz. O Índice de Potencial de Consumo publicou uma pesquisa do ranking nacional dos estados que mais gastaram com bebida alcoólica em 2022. E Minas Gerais ficou em segundo lugar. Os mineiros desembolsaram mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. coladinho com Minas, os cariocas, que desembolsaram 5 milhões a menos. No topo da lista, em primeiro lugar, São Paulo. Os paulistas gastaram mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais. No ranking mineiro, a capital ficou em primeiro lugar. Os belo-horizontinos, no ano passado, gastaram quase 500 milhões de reais em bebidas alcoólicas. Em segundo lugar, Uberlândia. A cidade do Triângulo Mineiro desembolsou cerca de 140 milhões. E Contagem, que fica na região metropolitana, ficou em terceiro lugar. Foram 119 milhões gastos. Tem mineiro que achou um absurdo estarmos em segundo lugar. Eu acho que a gente tinha que estar em primeiro, né? Mas tem aqueles que concordam e ainda mostram que sabem equilibrar. Os gastos e o consumo das bebidas. Eu adoro uma água com gás. Adoro. Uma cerveja, um bom vinho. Gosto de tudo que é bom.